Para salvar a vida de seu pai, ele fez um pacto. De dia seria normal, mas à noite o motoqueiro assume. Acesse o site da MTV e responda. O que você faria para salvar a vida de quem você ama? Você e mais 15 amigos poderão assistir a uma sessão exclusiva do filme. Promoção Motoqueiro Fantasma. Promoção Motoqueiro Fantasma.